Em Wembley um dia, pode ser que um dia estejamos cá em casa a ver o Shazer Way, a televisão, a concretizar o sonho de tocar em Wembley, como é também para o Spancada, este aniversário, esta noite. Eu pedi uma salva de palmas ao Spancada! Dez anos, quando é que passa? Os salva de palmas também para todos aqueles que estão a trabalhar nisto. A imagem, o som, os luzes. E agora estão preparados para dançar. Vamos nos divertir ao máximo, não se esqueçam de respeitar a liberdade dos outros, atenção à conversão com o álbum, vamos beber, celebrar e respeitar toda a gente em paz e amor, ok? Senhoras e senhores da Inglaterra, Susan Ray! Senhoras e senhores da Inglaterra, 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 senhor Vamos lá. 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 Vamos lá.